Foi realizado neste último domingo no distrito de Conselheiro Paulino a segunda edição do Avança Friburgo, uma ação realizada pela Secretaria de Esportes em parceria com a iniciativa privada. Nesta edição foram ofertadas à população vários serviços gratuitos, como cortes de cabelo, aferição de pressão arterial e teste glicêmico, além de diversas atividades para a criançada. Fala galera, essa foi mais uma atividade da Secretaria de Esportes. Hoje contamos com o time de peso do Lideração, o pessoal do SEBRAE. Uma ajuda muito bem-vinda. Hoje foi o Avança Friburgo aqui em Conselheiro Paulino, no nosso ginásio aqui, em Alberto da Rosa Pinheiro. Aproveito para deixar um abraço para todo mundo e um convite para vocês comparecerem às próximas edições. Tchau, tchau! Outras ações como esta estão previstas para o próximo ano, segundo a Secretaria de Esportes. Prefeitura de Nova Friburgo, vamos avançando! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho